Olá, amigos da EFU, eu sou o Fernando Bagnola e hoje o assunto vai ser mesmo muito legal de a gente abordar. Fotografia sensual feita na chuva, literalmente na chuva. Como vocês sabem, eu sou embaixador da Cactus, uma marca que com o tempo eu acabei até abraçando mesmo e substituindo todos os equipamentos, inclusive algumas cabeças de estúdio, pela facilidade que eu tenho de controlar todas as potências de grupos e de unidades de flechas separadas, de uma distância de até 100 metros. Isso é muito legal. Então, nesse dia, eu fui só com a Mariana. Ela fez make-up, fez o styling. A Mariana é uma modelo completa porque ela tem uma cultura da história da moda que é invejável. Então, normalmente, eu faço aquilo que eu fazia no começo da minha carreira e relembro momentos onde eu não tinha assistente ou ninguém me conhecia. Então, de vez em quando, eu pego a Mariana e a gente refaz o material dela em situações que só ela consegue mesmo trabalhar. As outras nunca fariam. E é sempre muito divertido. Mesmo. Antes de deixar o vídeo rolar para que vocês entendam qual é o ritmo que eu uso e qual é o esquema de iluminação na prática, ao vivo, eu vou fazer uma pequena pausa para explicar para vocês uma coisa que é muito importante, que é sobre a relação daquilo que se vê na câmera, da medição da câmera, com o flash meter, ou seja, ou com o fotômetro, certo? Porque, nesse caso, estava em modo ambiente. Então, é o seguinte. Deixa eu tentar explicar para vocês de uma forma fácil. A primeira coisa que eu faço aqui é uma medição desta luz, que é a luz que vem do fundo. Ou seja, ela, com esse, com o fotômetro, ali vocês conseguem ver, é ISO 100, 125 de velocidade, que é a velocidade mínima que eu uso, porque ela garante, enfim, é o mínimo que congela uma cena, principalmente com uma modelo como a Mariana, que se mexe muito. E é exatamente esse o maior, o maior talento dela, né? Ela consegue dar para o fotógrafo, cada clique é uma foto completamente diferente e eu sou esse tipo de fotógrafo. Eu não gosto de modelo paradinha. Existem outros fotógrafos que preferem, enfim, mas não é o meu estilo. Meu estilo é mesmo uma fotografia espontânea que não dê para ser repetida. Então, nesse caso, eu tenho aqui 4.5, certo? 4.5 com 125 de velocidade ISO 100. Então, o que acontece? Eu tenho aqui esta tabela que cria uma correspondência direta com aquilo que é esta medição. Então, vocês conseguem ver aqui em cima ISO 100, F, abertura 4.5 e 125 de velocidade. Porém, nesse dia tinha muito vento, era chuva e a Mariana se movimenta. Então, é assim, era uma situação que pedia uma velocidade um pouquinho maior. Porém, quando eu subi aqui, um terço de velocidade é uma coisa que eu faço, eu faço uma conversa entre os vários terços, terço de velocidade, terço de ISO, terço de abertura, para não fazer isso tudo só na abertura ou só no ISO. Um grande abraço aí, é nóis, espero que vocês gostem. Se gostar, coloca um likezinho aí que sempre ajuda, a gente fica contente, tá bom? É nóis. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mita-se, tchau, tchau. Lma-se, tchau. Muita parte. Tchau, tchau. Mas já, tchau, tchau. Isso é um pouco que não voa só no olho, sabe? O que é isso é um Osanic? E aí E aí E aí E aí Junta mais, fecha mais as pernas, abraça mais as pernas Isso, pra que a gente vai rir Fiquem com o poder A chuva tá boa Fica aí, fica aí, porque vai ficar lindo na chuva Fica aí, fica aí